Eu sou hoje, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal. A feira, uma das maiores do país, destaca lançamentos e também debates importantes para o setor neste momento em que a safra de soja vai se consolidando com baixa de produção. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Elisa Malicheski. Boa tarde, Elisa. Bem-vinda. Oi, Priscila. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Estamos na Expo Direto, que começou com chuva, depois de um final de semana de muito calor aqui no norte do RS. Então, como você pode perceber, a gente precisou buscar um telhadinho aqui para se abrigar. E olha, nem essa chuva afastou os visitantes que começaram a chegar logo cedo por aqui. A Expo Direto, que fica localizada em uma importante região produtora de grãos do estado e que, por ser a primeira do ano do Rio Grande do Sul, também é vitrine de lançamentos de máquinas e as lavouras demonstrativas. Por aqui, são 570 expositores em 131 hectares de parque. Nessa edição, Priscila, são esperados mais de 320 mil visitantes internacionais, inclusive, de mais de 60 países. Agora, quanto ao faturamento, no ano passado foram mais de 7 bilhões de reais. Mas o presidente da Cotrijal, Neymannica, nos adiantou que esse ano, depois de três safras frustradas aqui no estado, os produtores devem estar mais cautelosos. E a expectativa não é de muito crescimento, e sim estabilidade. No ano passado, nós tivemos duas grandes frustrações e, mesmo assim, tem um recorde de faturamento surpreendendo a todos nós. Esse ano, o Rio Grande do Sul, nesse momento, melhorou o clima. Devemos ter uma boa safra de soja, mas, em contrapartida, temos um problema de preços dos comodos que caíram muito. As taxas de juros estavam elevadas, vêm caindo, isso tudo pode ajudar. Então, os expositores estão trabalhando com promoções, com muitas novidades, promoções. E eu acredito, se conseguir chegar ao valor do ano passado, eu acho que os expositores vão ficar muito felizes. E, Priscila, a Expo Direto, que fica aberta das 8 às 18 até sexta-feira, a entrada é gratuita, só o estacionamento que é cobrado, no valor de R$ 45. E, além de toda a exposição dos lançamentos, a feira também recebe autoridades. E as entidades devem aproveitar esse momento para cobrar medidas, especialmente para a renegociação de dívidas dos produtores. Que é a questão do seguro, que está muito mal equacionado, sem dúvida nenhuma. Então, precisamos ter seguro. E se é um subsídio que a agricultura precisa, é o subsídio ao prêmio do seguro agrícola, sem dúvida nenhuma, para que ele possa massificar, que, por enquanto, apostava muito no seguro dos estados do sul. O Mato Grosso nunca acreditou muito em seguro. E a questão que nós temos que resolver é a questão da irrigação, para minimizar esses impactos. Isso é o que precisamos fazer. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que participou da abertura do evento hoje pela manhã, garantiu que, ainda este mês, o governo federal deve anunciar um pacote. Vamos conferir. Soja, milho, pecuária de leite, pecuária de corte, precisam de medidas de prorrogação para os investimentos. Também linha de crédito para capital de giro, da forma mais ampla possível. Aqueles produtores que não conseguiram saudar os seus compromissos com fornecedores privados, poderão acessar linhas de crédito e saudar os compromissos, mantendo-se adimplente, mantendo-se em anormalidade, evitando o risco da inadimplência, do juros de mora, das multas, das recuperações judiciais, que é muito ruim para o crédito e para o setor. E aqueles que conseguiram saudar, mas se descapitalizaram, essa linha de crédito poderão também atendê-lo para que ele se recapitalize, compre insumos com preços mais baratos, antecipando o plano safra. Então, vamos lá.